Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo E hoje é sabadão e nós estamos aqui carregando e descarregando o caminhão Então vem com a gente Olá pessoal, estamos aqui em Cantalejo ou Cantalejo, como podem dizer os espanhóis Estamos para carregar, somos frigoríficos, mas não carregamos só carga refrigerada Será que vocês conseguem adivinhar o que vamos carregar? É pessoal, vamos carregar aqui madeira Ainda não sei se serão lenha, mesmo as ripas de madeira, como essas daqui Para serem feitas as paletes Ou vamos carregar já as paletes feitas Vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha e ver o que nós temos aqui E aqui nós temos as raspas, né? Onde eles vão descascando a madeira Vai endireitando, né? Plenando O que vai tirando da madeira para ela ficar lisinha vai sobrando aqui, né? São as raspas, né? Das madeiras Depois ficam assim as lâminas Tudo direitinho É colocado algumas nesse formato Esse formato é usado para fazer as paletes Ou como os brasileiros dizem, né? As paletes Ou os paletes São ripinhas Que é para montar as paletes E elas são colocadas assim A empilha Em cima de palete E esse material Ela fica até úmida Ao toque a gente sente Ela está úmida Que ela vai para dentro de uma estufa Onde é solto produtos, né? Para matar qualquer tipo de Bactéria Ou algum cupim Coisas desse tipo Que possa danificar a madeira Então é usado um produto E é colocado dentro do tipo de uma estufa Para tratar a madeira Essas aqui provavelmente Elas já estejam prontas, né? Já tem aqui o selo Elas já estão prontas para carregar E mais atrás Nós vemos Os pinos, né? São São troncos de pinheiros Eles com casca Aqui eles já estão De cascado Estão branquinhos E aqui ainda eles estão com casca Então é tudo Os caminhões chegam Descarregam aqui as As madeiras, né? Os troncos de árvore E depois é levado Para dentro da fábrica Onde é Planada a madeira Fazendo as ripas E as sobras Ficam aqueles montes ali Que também temos Aqui deste lado Vocês podem ver, ó Formam essas montanhas De raspa de De madeira E aqui está o caminhão Deste lado está o caminhão O lenheiro, né? O caminhão carrega lenha E no Brasil Usa-se muito O braço, né? Carregar os caminhões Tudo no braço Aqui não Aqui eles têm Esse mulque Aqui o mulque Tem a pinça Na frente, ó E a pinça abraça Os troncos de árvore E eles vão carregando E depois para descarregarem É a mesma coisa Eles vão empilhando Tudo bonitinho Assim, ó E o cheirinho é tão bom O cheirinho de pinos É muito bom E é isso, ó Eles vão para ali também Tem aquela máquina Aquela máquina É para descascar Ela fica rolando Agora não tem nenhum Não tem nenhuma árvore ali Nenhum tronco Sendo descascado, ó Está parada a máquina E daí vai passando Raspa, né? Tira a casca Depois disso aqui São as cascas, ó E também tem outra utilidade Cada coisa que eles tiram Serve para alguma coisa, né? Isso aqui no caso Para preparação de Para terra, né? Misturar com a terra Para o plantio Usa-se também muito A casca da lenha E eu não vou lá Porque é perigoso, né? A máquina está trabalhando Para ir lá próximo Então eu vou ficar aqui Mais distante mesmo E aqui estão As árvores cortadas Formando aqui os troncos Olha, ali a máquina Vai pegar, ó É a mesma função Da... Daqui do monkey É aquela pinça, ó Olha que interessante Vai colocar ali Para descascar agora Ele paga aqui o monte de lenha Coloca para descascar Para descascar Bem interessante Bem interessante E é assim Vamos para o outro lado Que é perigoso Ficar aqui no meio As máquinas trabalhando Daqui a pouco Vem aqui o pessoal Também para trabalhar Aqui com o caminhão Eles pararam agora Para comer Então não convém ficar andando no meio Se eles começam a trabalhar É perigoso Aqui as paletes Não tem nenhum parasita Nada na madeira E aqui como dá para vocês verem Tem vários tipos Desde madeiras assim Enquadradinhos Até paletes mesmo Tiras Tiras de madeiras Que é o fundo paletes Vários tipos de cortes Arte de rua Aqui do lado direito Gosto muito das artes de rua E vamos que vamos Sentindo Madri E depois de Madri Almeria Que Deus nos ajude Né Ariel Exatamente Esperamos que A estrada não esteja cortada Porque nos disseram que A 1 está cortada A 2 e a 4 Está cortada Com a manifestação Esperamos que Que esteja tudo tranquilo Na nossa passagem Vai correr tudo bem E vamos que vamos Vamos trabalhar Que é o que é preciso Que é o que é preciso A 2 e a 4 Tchau, tchau. E já saímos de Cantalejo, quando vocês veem esse tipo de placa branca com um traço vermelho cruzando, é que você saiu da cidade. Estamos na região de Cacililhão, indo em direção a Andalucía, ao sul. Agora, 5 e 11 da tarde, 13 graus e meio. Estamos aqui encostados no molho, descarregando este tipo de material. São tiras de madeira para ser feito paletes. Depois de montada, são feitas essas paletes. O que a gente fala, as paletes estarão perdidas, né? Olha quanta palete velha. E eles arrumam também as paletes. Estamos encostados aqui, estamos descarregando. As paletes são tudo velhas, que é para refazer ou que estiver muito estragado, é desmontar mesmo e reciclar. E eles fazem também essas caixinhas com as madeirinhas. E é isso, aqui são as ripas, é o que eu trouxe. E aqui são os tacos, para fazer os pés das paletes. É assim, olha. E os taquinhos estão aqui, olha. Como é que fica depois dos taquinhos. Está quase, olha. Só faltam mais duas. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu no canal. Vá lá, se inscreva. Dá o seu like, né Pri? Compartilha nas redes sociais e faz mais alguma coisa. E aciona o sininho, porque todos os dias são vídeos novos, viagens, curiosidades, dicas, informações e muito mais para vocês. Então, Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.